E aí pessoal, eu sou o Junior Araújo e na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um lick super simples que tá em cima da pentatônica de Bm7, em cima daquele desenho clássico. Então o lick é isso aqui, ó. Mais uma vez. Viu como o lick é simples? Então o lick é isso aqui, ó. Mais uma vez. Vamos lá, ó. Ó. Tá em cima desse desenho aqui, né? Simples, né? Então, ó. Bem lento agora. Pensei que ia ter mais corda. Beleza, ó. O lance é isso aqui, né? Então, presta atenção aqui agora na paletada, ó. Pensei que tem aqui uns ligados. O lance é o lance. O link é simples, né? Mas assim, ele fazendo rápido Fica massa, né? Então o que é que tu vai fazer? Tu vai estudar ele lento, né? E tem que ter cuidado na afinação dos bands, né? Beleza? Simples, né bicho? Agora, bonito Massa Vou fazer aqui só mais uma vez Beleza? Então, não esquece de se inscrever no canal Tocar o sininho Comentar aqui embaixo o que tu achou Certo? Compartilhar esse vídeo Link do Guitarra pro Rock tá aqui embaixo Se quiser ter aula comigo é só me dar um alô Me segue no Instagram E vamos fortalecer a comunidade guitarrística Abraço